Agachamento Rack Um exercício para quadríceps Deve-se sempre concentrar a força nos calcanhares A respiração acontece a troca sempre em cima Puxa o ar em cima, tranca embaixo e solta o ar em cima novamente Deve-se sempre manter a curvatura da lordose lombar E descer com a máxima amplitude desde que a curvatura da lordose lombar seja preservada Nesse ponto aqui conseguimos ver bem a curvatura sendo preservada E sempre manter a cabeça e o quadril bem apoiados no banco